Gente, o que parecia ser coisa do futuro já está no nosso dia a dia. Os carros elétricos já são uma realidade. E se uma bateria de celular já promove prejuízos à nossa saúde, imagina só a bateria de um carro elétrico. Os desafios para os engenheiros agora é outro. Como será o descarte das baterias desses veículos no futuro, não tão distante? A gente assiste agora na reportagem de Ana Vaz. Lixo que não acaba mais. Tem de tudo. As cenas são da Associação de Coletores de Materiais Recicláveis da capital. São quase 210 mil toneladas de resíduos sólidos por ano. Cerca de 700 toneladas por dia. E em meio a tanto lixo, tem até smartphone para contar história. É comum chegar a esses tipos de resíduos. É pena que as pessoas ainda não têm uma consciência, digamos, de encaminhar para um local adequado. Acaba passando meio que despercebido e acaba parando no local inadequado. Ou seja, ela vai parar no aterro sanitário. O descarte de eletrônicos é tão comum que já chega a 5 toneladas por mês só desse tipo de material em Florianópolis. O Brasil é líder na América Latina na produção de lixo eletrônico. Destaque para as baterias. Uma boa notícia? Não. O descarte incorreto é extremamente perigoso para a saúde e também para a natureza. A extrema importância é que as pessoas tenham esse cuidado. Porque caso contrário, essa filha, essa bateria, ela pode parar no solo, no impulso d'água. Ela não vai ter um tratamento adequado e ela vai acabar contaminando esses ambientes, né? E pensando em um sistema, em um planeta, isso tudo vai para um ciclo e acaba prejudicando o próprio ser humano, né? Com doenças, com câncer. Isso que a gente está falando de coisa pequena, mas que já faz um grande estrago. Agora imagine a bateria de um carro elétrico, por exemplo. Já parou para pensar? Está aí uma coisa que antes era futuro e que hoje já faz parte do nosso presente. Esse aqui é um carro elétrico. E se por um lado a compra dele é cara, por outro ele é muito mais econômico. Sabe posto de gasolina? Já era. Esse aqui funciona à base disso aqui, como uma bateria de celular. A bateria é a parte mais importante e mais cara de um carro elétrico. Ela que permite que um veículo se movimente sem fazer barulho e nem fumaça. O veículo elétrico, uma das grandes propostas dele é não ter emissões e reduzir o nível de poluente nas cidades. Daqui para frente, com aumento de escala, custos de bateria diminuindo, cada vez vai ser mais rentável e a gente vai ver mais desses carros na rua. Esse empresário de uma montadora de carros elétricos da capital acredita que o setor ainda deve demorar para se popularizar. Ele explica que, por enquanto, condomínios, aeroportos e universidades costumam comprar. Esse, por exemplo, foi vendido por 60 mil reais para Floripa Airport. A grande pergunta é, o que fazer depois que a vida útil da bateria termina? Já existe um mercado se desenvolvendo de empresas que pegam essa bateria descartada do carro e transformam ela em outro produto para um mercado onde ela ainda é útil. A bateria do veículo elétrico, quando ele chega no final de vida, ele ainda tem uma boa capacidade, né? Para o carro já não serve mais, mas ele serve para ligar num painel solar, numa turbina eólica, num sistema off-grid. O assunto já acendeu alerta para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CRE, e até para a Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas. O setor vê a necessidade de regras quanto à reutilização das baterias. O assunto de reciclagem da bateria ainda é caro, é um processo oneroso, é um processo que ainda depende de muitas pesquisas. E é um processo que ainda não se recupera na totalidade todos os componentes das baterias. Então, enquanto se utiliza essas baterias no processo de reciclagem, se ganha tempo com as pesquisas, entram novas tecnologias. Inclusive, para dar maior autonomia para o condutor do veículo. Por exemplo, as baterias atuais se perdem um tempo aproximado de 30 minutos para recarregá-las. E para as tecnologias que estão por vir, 5 minutos serão necessários para que o condutor volte a dirigir seu veículo. É mobilidade do presente com o lixo do futuro. O desafio dos engenheiros é buscar alternativas de reciclagem e reutilização. Logicamente que o processo de reciclagem dessas baterias já tem viabilidade econômica financeira. Legal, hein? Dá um pulinho no futuro já. A reportagem da Ana Vaz, produção do Denner Alano e Jéssica Sescon. As imagens de Junei Pacheco e Nereu Filho. Legal, a gente já entendeu como é que vai funcionar no futuro. Porque há pouco tempo atrás a gente imaginava que isso não faria parte da nossa rotina. Carros elétricos. Agora a gente já tem que pensar no problema que é o descarte dessas baterias. A gente já aproveitou para entender também o que as outras baterias, aquelas que a gente já convive com frequência, como a de celulares, podem trazer prejuízos para a nossa saúde. Por isso, olhos abertos. Reportagem especial aqui no SBT Meio Dia. Para os profissionais de engenharia, agronomia e geossciências, o futuro se constrói agora. Oferecimento CREA Santa Catarina.